A SEB vai fazer um mutirão para instalação de medidores de energia elétrica na região de Arniqueira. Será entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro. As equipes vão até as casas para fazer na hora a ligação do relógio. Durante todo esse mês, a SEB está disponibilizando um posto móvel de atendimento na administração da cidade. O morador pode ir até lá e se cadastrar para ser feita a regularização da unidade.